Música mais Quando eu chorei Derramado aos teus pés Quando eu clamei Meu Senhor Na adoração Que eu fazia em meio à dor E o teu coração me ouviu Muitos não entendiam A razão de eu insistir assim É porque eu sentia Que Deus de mim cuidava E em mim gerava um sonho bom Bem maior Quando eu chorava E me derramava Deus livrou-me da amargura Liberou milagre Alta madrugada Fui agraciada Eu vi Tua mão agir E me derramava A razão de eu insistir assim É porque eu sentia Que Deus de mim cuidava Que Deus de mim cuidava E em mim gerava um sonho bom Um sonho bom Bem maior Bem maior Bem maior Quando eu chorava E me derramava E me derramava E me derramava Deus livrou-me da amargura Liberou milagre E me derramava E me derramava E me derramava E me derramava Jesus livrou Toda fronte Humilha Que Deus de mim cuidava E me derramava Não se compara Com a glória Que há de ser Revelada Amar Quando eu chorava E me derramava E me derramava Deus livrou-me da amargura E me derramava Alta madrugada, fluia graciada Eu vi Tua mão agir Deus, Ele, Teu amor por mim